A sinalização de regulamentação, lembraram? Quando eu falo sinalização de regulamentação, vocês já lembram daquelas plaquinhas no formato circular, aquelas que têm a borda vermelha. Elas têm por finalidade, qual é a finalidade da sinalização de regulamentação? Informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Olha, eu sei que essas placas de regulamentação, elas são impositivas, imperativas. Então elas proíbem, obrigam, restringem. Agora essas condições aqui parecem mais relacionadas com placa de advertência. Mas não estou dizendo que está errada essa alternativa A, não. Vou deixar a linha aberta aqui. Alertar os usuários da via sobre condições potencialmente perigosas. Essa aqui eu tenho certeza que não é a resposta. porque esse alertar sobre condições perigosas é função das placas de advertência, aquelas amarelinhas. Letra C, identificar as vias. Também eu tenho certeza que não é essa. Isso aqui é função das placas de identificação. Ou seria educar o usuário da via? Não, não é essa. A resposta é letra A mesmo. As placas de regulamentação têm essa finalidade aqui. Informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Vou de letra A. O que a galera estava respondendo aí? C, C, A, 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 C, A, A. A maioria foi de A. Beleza. Ok. A resposta é letra A mesmo. Vou responder aqui. E já vou pular para a questão número 10 agora. A placa de forma triangular. Só existe uma placa em toda a sinalização de trânsito, que é no formato triangular. Que placa é essa, hein? A placa de forma triangular é característica da sinalização de... Qual placa é essa, hein? Que é o formato triangular. A, B, C ou D. Vou deixar vocês responderem aí para mim. Está vendo a galera ainda? De A, A, A. Está vendo muita gente de A aí. A, 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 A. E, rapaz, todo mundo que respondeu de cara que foi de A, hein? Aí depois vem a turma do B. B, B, B. Aí começou a entrar a turma do B. Entrou mais A. B, 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 D. Sentido proibido. Teve um aqui que mandou um D aqui. B, 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 A. E aí? Gente, placa que tem o formato triangular é a placa de D à preferência. Eu não queria sair aqui da minha tela, não. Mas eu vou ter que sair, porque eu preciso mostrar outras coisas para vocês aqui. Espera um pouquinho. Placa no formato triangular é a placa de D à preferência. Quem marcou a letra A, marcou que é parada obrigatória. Não é. Deixa eu compartilhar. Mas eu vou compartilhar. Eu quero compartilhar. ó, peraí, eu vou compartilhar com vocês o meu navegador. Aí eu consigo abrir aqui outras coisas. Ó, janela. Ok. Vim aqui. Aqui. Tirei isso. Então vamos lá. Acho que agora vocês estão vendo aqui, não estão? Estão vendo o meu navegador aqui. Eu preciso fazer isso para mostrar para vocês que eu estou vendo que tem uma galerinha bem perdida aí, ó. Placa de trânsito. Vamos ver. Uma imagem. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma placa de parada obrigatória. Abrir a imagem é uma nova guia. Vocês estão vendo aí, né? Já ficou quadrada aqui. Não gostei, não. Deixa eu pegar. Vou pegar direitinho. Placa de parada obrigatória. Vamos ver se essa aqui vai sair bonitinha. Abrir a imagem. Ela sempre sai com raio de um fundo branco aqui que atrapalha a gente. Ela não tem esse fundo branco não, tá, gente? Esse fundo branco não existe. Considerem só a parte vermelha dela. Esse fundo branco não existe, tá bom? Só a parte vermelha. E senão é para entender que tem esse fundo branco e não é. Ela é uma placa que o formato dela é outro. E agora eu vou pegar aqui a de D a preferência. Placa de preferência. Olha o formato da placa de preferência, gente. D a preferência. Triangular. Esqueça esse fundo branco. Esse fundo branco aqui é... Aparece aqui na imagem. Não consegui aqui uma imagem sem o fundo branco. É como se tivesse uma folha de papel. A placa é só essa parte vermelha aqui, ó. Ela é triangular. É um triângulo de cabeça para baixo. Essa é a placa de D a preferência. E essa outra é a placa de parada obrigatória. Ela é octogonal. Porque ela tem oito lados. Conta aqui. Começa aqui de cima e vai contando comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela tem oito lados. Vocês estavam vendo isso? Deixa eu ver se vocês estavam vendo. Estavam vendo? Estavam vendo. Beleza. Então agora eu vou voltar aqui na questão. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Está perguntando. Placa no formato triangular. E tem gente falando que é parada obrigatória. Todas as placas de regulamentação têm um formato circular. Só a de parada obrigatória e a de D a preferência tem um formato diferente. Eu, pelo menos, nas minhas aulas, eu explico por que elas têm um formato diferente. Para você entender e não esquecer nunca mais. Então eu estou vendo que tem gente aqui que está viajando. Está longe do conteúdo. Ou ele não aprendeu isso com o instrutor dele. Ou ainda não passou por essa aula. Porque está bem por fora. Guarde isso. Placa de parada obrigatória. Ela tem um formato octogonal. É aquela que vem escrito pare dentro dela. Ela tem oito lados. Oito lados. Por isso que ela é chamada de octo. Octogonal. E a de D a preferência tem um formato triangular. Ela tem três lados. Ou três ângulos. Então a resposta aqui, meus amigos. Não é a letra C. Como a Regiane acabou de responder. Não é a letra A, como a Letícia acabou de responder. A resposta é a letra B, como o Alves aí acabou de responder. Beleza? Então voltemos aqui na questão. Placa triangular é a de D a preferência. Respondido. Essa foi a nossa questão número 10. Vamos agora para a questão número 11.